Como será maravilhoso, quando Jesus Cristo vier, buscar a sua igreja amada, que foi contada no sangue da cruz. Lá, sua igreja amada, que foi comprada no sangue da cruz, lá para sempre estaremos, gozaremos paz e amor. Lá, para sempre estaremos, o nosso salvador. Lá, para sempre estaremos, o nosso salvador. Será lindo, contemplar a face do Senhor. Lá, todos nós cantaremos. 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 Neste mundo E viver com o Senhor Num conflito Para o céu Eu também quero ir Para o céu Eu também quero ir Mandar com Jesus Neste mundo E viver com o Senhor Num conflito Eu não sei se tudo sente Como eu sinto a grande dor Vendo toda a humanidade E o caminho de horror Adultero e palavrões Como nunca se usou Com os irracionais A humanidade se tornou Não se lembra de Jesus Nem aceita o seu amor Não perece para o pobre pecador Mas um dia é muito tarde Para quem não se preparou Este mundo E viverá brigar com grande dor Quals dias de Noé No século XX se tornou Está cumprindo as profecias Que Jesus profetizou Terremotos, fome e guerras Muita falta de amor Muita falta de amor E aumentando a iniquidade Muitos já se desuniram E não se lembra de Jesus Quem aceita o seu amor Não perece para o pobre pecador Mas um dia é muito tarde Para quem não se preparou Este mundo irá brigar com grande dor Eu já sei por que razão Cristo ainda não voltou Para levar a sua igreja Para o lar que preparou Ele espera muitos crentes Consertar com seu irmão Porque lá no céu entra Quem tiver indivisão Eu só entra os lavados Pelo sangue rebe todo E não guarda mágoas No seu coração Vamos todos com a igreja Viver sempre em união Para juntos morar lá em Sião Música 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 Quero viver com Jesus, porque Ele é a salvação Quero pregar a palavra cantando com Cristo em meu coração Música O livro é o Evangelho encantado, palavra da salvação Chamo o pedido para os pés de Jesus, fazendo reconciliação Música Jesus disse e te pregai o Evangelho da salvação Entrei e vou batizado, será livre da condenação Música 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 Eu quero ser um crente de valor, lavado pelo sangue de Jesus Pregando a mensagem com amor e sempre carregando a minha cruz Eu quero consagrar a minha vida Música Eu quero ser um crente de amor e sempre carregando a minha cruz Eu quero ser um crente de amor e sempre carregando a minha cruz Música 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 Eu quero ser um crente de amor e sempre carregando a minha cruz Eu quero ser bem mais obediente Eu quero ser um crente de amor e sempre carregando a minha cruz Música Eu quero ser um crente de amor e sempre carregando a minha cruz Eu quero ser um crente de amor e sempre carregando a minha cruz Música 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 Senhor Jesus, eu quero ter visões, 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 nos últimos dias, Senhor Jesus, eu quero ter. 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 Pelo mundo e dizer. E Jesus Cristo está prestes a voltar. Senhor Jesus, eu quero ter. 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 Nunca estou só, Cristo sempre está comigo Nunca estou só, Ele é o meu abrigo É o meu abrigo, o mais forte, o mais forte, o mais forte Está comigo, para lembrar o mar Nunca estou só, Nunca estou só, Nunca estou só, Nunca estou só É o meu abrigo, o mais forte, o mais forte Está comigo, para lembrar o mar Se o céu, sei que Ele está ali Se o horizonte, até o posso sentir De olhos grandes, eu até o posso ver Está ali, sem criar, me proteger De olhos grandes, eu até o posso ver Está ali, sem criar, me proteger Está ali, sem criar, me proteger Está ali, sem criar, me proteger